Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Cavalo Submarino, mano? Me? Eu... Silesia? Sim, bom para você. Estou aqui por dinheiro que você pagou do que um homem alemão. Ah, com um homem alemão. A... 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 Não, eu não falo alemã, nem mesmo. Eu estou aqui por dinheiro, dinheiro que você comprou de Leopold Strauss. Leopold Strauss. Sim, então é hora de pagar. Onde está ele? Não, não tem nada. É um vento muito ruim. Todos nós tivemos um vento ruim ruim, irmão. Onde está ele? Não, não, não. Agora você realmente vai ter o que está na próxima. Eu preciso de um pouco tempo, eu vou encontrar você. Eu tenho suas coisas, ok? Eu tenho... algo que está aqui ou está lá. Hum... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Cigarro? Boa! Sim, 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 sim! Sim, sim, sim! Agora sim... Carroça de remédios? Vou comprar. Ele é um ilusionista que o Beto Carreiro terá um prazer muito grande de tê-lo lá no time dele. Que que é isso, velho? E caloço. Eu preciso de medicina. Ou de siphon. Chupar? Hum, boiola! Tudo bem, tudo bem. Espere um momento. Oh! Que coisa é gostosa? Vamos... manter isso entre nós. Melhor, né? Você salvou minha vida. Eu te dou. Eu te conheço. Eu tenho. Eu... Eu... Eu tenho que sair daqui. Oh! Deus! Eu não gosto muito de isso aqui não mais. Eu posso. Coloque seus olhos na terra. Mais um dia comum. E aí, vale. Pensem, Pensem. Eu fiz o seu dito, senhor. Eu fiz o seu dito. E o sua ação acabou de te deserter. O que está estando com você? Eu fiz o seu dito, senhor. Eu me dei, senhor. Eu me entrei do Morpheus. Não vou mais ficar. Eu vou sair, senhor. Eu sou liberto! Eu sou liberto! You don't seem free friend, you seem drunk Sit down reverend, we ain't finished You ain't finished, look at him, he's finished None of us forced liquor down his throat friend, I just want him to play Now firstly, we ain't friends, don't make no mistake on that subject Secondly, he can't hardly see, let alone reason Reasoning ain't never been one of my strong points neither But seeing I do just fine You wanna step outside or do a business here? I just want him to finish the game Why can't we all just get alone? These are good men aren't you, they're children of God They're children of God How's it about you playing this place, huh, that seems fair? Fair? Sure, you want a game? I can't partners I don't mean to spoil your fun I got things to do You sure? Quiet, sure, I gotta get him out of here Come on reverend, let's get you Home Where'd he go? I don't know, I was talking to you Ah, gentleman Reverend, reverend Swanson Where'd you come? O que é isso? Get your hands off of him You'll keep You stay out of it Get your hands off of him now, you son of a bitch What the hell is your problem? He's with me Vem tranquilo 英雄 Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Pô cara, maceta E daí? Pega Segura agora o jiu-jitsu Agora eu vou te matar Confronte a testemunha Parou O meu Deus, o que você está fazendo? Eu disse que não está me desculpando Não está me desculpando Ok, por favor, não me desculpem Diga ninguém o que você viu lá atrás? Você é um homem morto Entende-me? Sim, eu... eu vou... Um segundo pensamento, você pode me dar todo o seu dinheiro também Ok, aqui, pegue-se Vamos, por favor, deixe-me ir Muito bem Muito bem Muito bem Pega 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 Vai Pega 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 Ele foi sorte, essa vez. Real sorte.